Música Fase 10 horas, o sol bateu na cara Moto, bronze, as mina, praia Pega um bonde com os irmãos e vem pra cá Pega umas notas de um real pro cê gastar Parceiro, sente o cheiro, a brisa é foda Hip hop é o som, tá na moda Só na humildade vem pra cá, que aqui tem Preta, morena, loira também Cai pra cima, tá tudo liberado Se souber chegar, é respeitado Faço 107, sem história Deixa pra Jesus e pra Deus toda glória Lá pelas nove os malucos vão partir Tomar uma ducha, e aí, vamos sair Sem treta, vai Sorriso no rosto Corrente de ouro no pescoço Da linha amarela até o rio Sampa Eu vejo vagabundo, feliz a pampa As cachorra, de calça colada Pedindo só no olhar Pra ser azarada O meu celular, não para de tocar Alô, e aí princesa, pode falar É claro, aham Já tô chegando, não Não tô sozinho, eu tô com mais dois mano Não, dez horas não Lá pelas dez e meia Não vai só pro CV, vai Que a coisa fica feia Pode entrar, mas aí Vê se presta atenção Eu te amo, mas não Não desacredita não Na Avenida Brasil A 220, sem capacete Morrer, morreu Só no limite Tem blitz lá na frente Aí fodeu Se não desenrolar Você perdeu Rio de Janeiro Só no limite Na Avenida Brasil A 220 Tem blitz lá na frente Aí fodeu Se não desenrolar Você perdeu Rio de Janeiro Só no limite Na Avenida Brasil A 220 Tem blitz lá na frente Aí fodeu Se não desenrolar Você perdeu Posto de gasolina, loja de conveniência Os mano fumando, vai da consciência Tem mano que cheira, cada um, cada um Tem mano que sonha com TTR1 Capa de revista, sonho em ser artista Assim pra mim tá bom, eu prefiro é ser da pista Meu estilo é calça larga, toca preta Sou da paz, não mexe, não quero treta Eu só quero curtir, só quero diversão Deixa fama pra quem tá na televisão Aplica, aplica, bomba, mata Eu vou fazer o que? Não posso ficar na capa Carnaval, tem Natal, tem Réveillon Mulher não quer saber se você é sangue bom Depende do carro, depende da moto Se for na área VIP, tá bem na foto, é loto Às vezes dá, às vezes não Mas se tiver a pé, fica na mão Já são quase meia-noite, vou pra via show Sente só o clima, sente só o som Tem gente de tudo, quanto é gente